Fala, guerreiros! Vai começar agora um novo rumo na sua vida. Vamos falar sobre o livro O Sequestro da Segurança? É isso aí! A gente vai falar sobre o livro, a gente vai falar sobre empreendedorismo, entre empreendedorismo e vem participar com a gente com esse fechamento dessa temporada. Começa agora! Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 518 do nosso Coffee Talks! Aê! Aê! Acorda, Alberto! Acorda, Alberto! Acorda, Alberto! O que você está fazendo? Fala para a doutora que você fala com ela depois. Meu papo! Vamos animar! Vamos animar! Não está na hora ainda não, mas vamos lá, vamos animar! É, tudo combinado, foi tudo combinado. Não, não foi não, não foi não. Não foi não. Mas é muito bom, galera, estarmos juntos toda segunda-feira. É que a minha inteligência tinha sido sequestrada. Ah, sim! Continua sequestrada! O humor também. É muito bom estarmos juntos toda segunda-feira, 8 horas da manhã, episódios inéditos do nosso Coffee Talks. Show! Trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham o seu tempo e conhecimento. Aqui conosco é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvana Barbosa. Olá, a gente faz esse programa há tanto tempo que até o topete do Kleber está aparecendo já. Não entendi. Eu adoro isso. Nossa, mascote! Ela! Aí o Zé que eu matou. Cris, o visual. Ada Alberto, viaja! Vamos animar! Bora animar! Eu nem precisava pedir, né? Porque os caras já estão animados aí. Está muito animado, está muito animado. Não sei se você percebeu, mas o cumprimento do Cris foi com um delay hoje. É o Pocotó. Você viu? Eu fiquei percebendo. O Pocotó dele. Depois de meia hora. Sonoplastia. E o nosso convidado, mais do que especial de hoje, Antônio Neves está conosco. Aí! É recorde. É recorde no... No coffee. Recorde. Café, várias. Café com segurança. Terceira, terceira. Aí, ó. É um recorde isso? É um recorde de música, né? Aí! Mas estamos na... Quase em música no Coffee Talks. Ou no Insta do Ada. Bom, você escolhe. O músico é ok, mas... Dançar, não, né? Não, não, não. E pode ficar tranquilo. A gente é embaçada. É, que é mais sério, né? Fica tranquilo. Tá bom. Não é mais sério, mas fica tranquilo. Nós somos na casa do gestor de segurança, uma área de tecnologia, e tem pessoas que vêm da tecnologia, não é mesmo? Pois é. Aí lá vem. Como é que é isso? É que a gente descobriu, né, Kleber? A origem do nome Silvano, né? O Eita Magal explicou pra gente. No episódio anterior. Exatamente. Eles teriam em Israel. Não, no episódio anterior ele tava aqui com a gente. E aí ele... Não, ele comenta que esteve em Israel, né? E aí ele fala da nanotecnologia. E aí a gente viu que o Silvano é a nanotecnologia aqui do café, né? Pelo tamanho, porte dele aí. Ele é personificado. Personificado. Logo, eu sou mais evoluído. É. Sou mais atualizado. Hashtag. Mas a gente sabe que você é mais evoluído pelo tempo de evolução, né? É. Tá evoluído. Tá evoluído aí, não, pá. De Tarby. Isso eu nunca faço dúvida aqui. Ok. Perfeito. Você é o mais sábio, o mais experiente, né? Cara, parece que a gente tá no churrasco, né? Bom, voltamos à palpa, então. Mas, galera, a gente tá transmitindo pelo YouTube. YouTube.com.br CT Hub. Oficial. Só que também estamos lá no Spotify. É isso mesmo, Adalberto. É isso mesmo. Estamos lá no Spotify. Lá no Spotify, você procura Coffee Talks e vai ter todos os episódios. Hoje é o nosso quingentésimo, décimo oitavo episódio, 512 episódios, pra você se esbaldar de conhecimento. Imagina quantos convidados ilustres já tiveram. Tem uns que são mais ilustres ainda, que já tiveram aqui duas, três vezes, como o nosso convidado de hoje. Então, você vai lá no Spotify, procura Coffee Talks e sai escutando todos os episódios pra não precisar ficar olhando pra esses rostinhos prejudicados de beleza. E é isso. Hoje não tem frase, porque a gente já contou do Silvano e essa é a frase da nanotecnologia. Ou seja, você esqueceu, né? Ou não preparou. Não preparou. Esse é o prefígio desse convidado aqui. Improvisam a frase do coração pra galera. Meu Deus. Silêncio, silêncio. Não pode não ter frase. Não, não, não. 518 episódios, olha. Batatinha quando nada. Eu ia falar. Foi pior do que eu pensei. Eu também. A gente não ia ouvir essa do medo, né? Eu achei que minha é uma coisa boa. É, só que não. Pô, num lápis de segundo eu pensei que viria... É, não. Não, não. Não, hashtag só que não. Mas tá bom, eu posso falar uma frase aqui, ó. Eu vou, eu vou então ler aqui, ó. É um tom de vôo, Silvio. Não há exemplos na história de se ter conquistado a segurança pela covardia. Já diria Léo Blum. Muito bom, hein? Pô. Esse, não sei de onde você tirou, mas esse livro parece bom. Parece bom. Falando em livro, ó. Estamos com o Antônio Neves aqui. Ele que já esteve, então não vou começar o Coffee Talks dessa vez. Pergunto, pedindo pro convidado falar um pouco da sua história, da sua trajetória. Quem quiser conhecer isso, procura nos episódios anteriores. A gente tá aqui hoje pra falar sobre... O que mudou agora a história e a trajetória, mas tudo bem. Ah, você quer? Não, né? Vamos pro livro, vamos pro livro. Vamos falar hoje, o nosso tema é o sequestro da segurança. Neves, mais uma vez, super obrigado pela tua presença aqui. Conta pra mim, o que que é o tal do sequestro da segurança? Bom, na mesa aqui... E aliás, a Eusebio tem destaque, né, Bota? Tem, tem, tem. Opa, dá a Eusebio aqui, aparece. A Eusebio é parte integrante aqui. A gente até ia fazer uma loja aqui, mas o Cris não liberou os royalties da Eusebio. A gente ficou sem a loja virtual. Mas eu... Ó, tá aqui é tenso, viu? O outro formato era mais tranquilo, tá? Esse novo formato aqui é tenso. Ficam os quatro aqui, é... É fritada. Os três e meio, né? É fritada. É fritada. Olha, não é muito diferente da fritada, não, mas tudo bem. Tá bom. E aí, puta, que bom que o Ada tá aqui pra ajudar, né? Porque é um... Foi uma jornada que a gente escreveu. O Sequestra de Segurança é um livro que a gente... Até porque no Sequestra, de fato, ele não ajudou em nada, né? Não, só ficou reclamando e não fez o Pix. Já deu spoiler. Exatamente. Era a discussão. Mas o Sequestra de Segurança foi um... A gente vinha conversando. Cara, sou fã desse lugar. Puta, esse lugar aqui é a casa do gestor de segurança. E na pandemia, ele se mostrou o quão importante é pro nosso setor, né? No final do dia, a hashtag somos essenciais, não é mesmo, que é bom? Somos essenciais. E a gente... Somos muito mais fortes. Somos muito mais fortes. E a gente... Aquela coisa que o Cristo sempre trouxe, desde aquela... Daquele lançamento, né? Lá nos 300, né? E aí, a gente começou a discutir, a gente foi conversando, a gente foi se envolvendo com as pessoas. E aí, me vem o quarteto fantástico aqui. E a gente vai conversando, um pouco mais de afinidade com um pouco menos, com o outro, né? Com algumas piadas, né? E aí, a gente foi trilhando e eu conheci esse cara aqui, o Adalberto. Cara incrível, um cara fantástico. E a gente falou, puxa, a forte. Já foi mais, né? Agora, depois que cortaram o açúcar dele, tá mais magrinho, né? E aí, a gente foi conversando. Puta, tem coisa de vida assim, coisa assim. E a gente foi. E aí, um dia, eu tô falando assim, puta, já pensou em escrever num livro? Eu falando da... Dizem, né? Tem que colocar um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu tô devendo as árvores, porque eu cortei algumas, né? Então, eu tenho que plantar em dobro. Tô no negativo. Nem no zero, tá no negativo. Mas coisa passada, tá, gente? Vamos com calma aqui. Então, eu falei, puta, legal. E aí, eu comecei a rascunhar. Falei, pô, mas será que tem pra tudo isso? E aí, numa das conversas, eu tava conversando, o Adalberto falou assim, puta, também queria escrever um livro, contar um pouco da trajetória, do que deu certo, do que não deu tão certo. E aí, eu falei, tu topa? Aí, ele, não, eu topo. Mas, sabe aquela coisa meio de bar, né? Não topo, mas não topo. Vai, mas não vai. E aí, a gente foi. Foi uma longa jornada. De ajuda pulada também. Mas foi uma jornada de um ano e meio pra esse cara sair aqui. E a gente colocou muito amor nesse livro aqui. Então, tem história de vida, tem ficção, mas tem muito conceito técnico, de administração. O que dá certo empreendendo, o que deu certo intraempreendendo, sob a nossa ótica. E aí, saiu esse cara aqui, que, puta, tem sido... Saiu no Congresso da Segurança, dia 9 de novembro, que honra nossa, tá na casa do gestor de segurança, num congresso mais importante que tem, lançando o nosso livro pra comunidade, era o pré-lançamento. E vocês dois já estavam marcados de palestrar... Dois palestrantes, né? Dois anos antes, né? Antes de ter a ideia do livro. Do livro, inclusive, né? Quando o Cris falou, não tinha nem pandemia ainda. Ô, Eusebio, calma. É pra descontar o que ela fez com você. É, ela judiou da gente, não sei quais. E aí, a gente começou essa jornada e, puta, aí fizemos o livro. Quando você lança um livro, é uma jornada muito legal. Primeiro que você tá contando a tua história, seu ponto de vista, mas, acima de tudo, o carinho que a comunidade de segurança deu. Então, tem gente que gostou muito, tem gente que criticou bastante, mas, no final do dia, é o nosso ponto de vista em relação a um tema que é importante, que deu certo na nossa vida, né? Se vai dar certo na vida de alguém, eu não sei. Tomara que sim, né, Ada? Que vocês colocaram amor é fato, inclusive. Tem até uma cena romântica de vocês dois no livro, pra quem lê. Não dá spoiler, tem uma cena romântica, não dá spoiler. Agora, antes disso, até o lado do profissional, porque vocês são caras que não param no dia a dia, né? Tem muitas coisas pra fazer e falam assim, vamos parar pra escrever um livro. Como foi essa dedicação, um tempo pra fazer isso, escrever em conjunto, cada uma parte de vocês, como foi essa agenda pra fazer isso? Vou? Você é o convidado, meu amigo. Tá bom. Foram sábados, né? Sábados, a gente se reunia de manhã, aí a gente gravava. A gente abria a câmera lá e ficava gravando. Alguns momentos a câmera fechava, né? De um lado e de outro também, não era proposital, mas era vergonha, inclusive, de falar as dores, né? A trajetória. E aí você vê o quanto isso se conecta com a vida mesmo. Porque, assim, as pessoas a ver o gestor de segurança, imagina um super-herói, né? Que ainda tem essa falta. Não, não é uma pessoa com seus anseios, suas inseguranças, tudo isso. Então, colocar isso pra fora é até um, sei lá, é um tratamento até, né? E aí foi essa jornada. E você requer muita confiança. Tem coisas, nem tudo que foi pra fora foi pro livro, né? Sim, tem muita coisa que foi dito e não foi pro livro. E aí tinha essa jornada, era meio que missa, nos sábados, assim, a gente gravando. E aí depois a gente transcrevia, né? Depois eu descobri um aplicativo que a gente pegava o áudio e ele escrevia, né? Aí a gente saía... Será que terminou o livro? É, a hora é, no finalzinho. No finalzinho a gente aprende isso daí. Mas a jornada foi muito legal. Puta, conhecer a história do Ada, conhecer o Ada, conhecer minha história. Puta, foi muito bacana. Principalmente as lições de aprendizagem. Ah, o que deu certo, o que deu errado. O que não deu tão certo. E o que deu errado eu faria de novo. Tem coisas assim. Então essa jornada fortaleceu muito a construção desse livro. Mas não é fácil, não. E essa é só a fase de escrever. Aí tem a fase de revisar, de escolher capa. Nossa, isso é uma jornada muito louca. Muito louca. É que eu acho que esse é um ponto, né? Porque assim, no fundo não é escritor, né? Não. E nem é previsão, né? Mas isso que você falou de ter a disciplina é importante. Porque você já tem uma agenda tumultuada. Todo mundo tem, né? Se você não tiver uma disciplina. E assim, a gente mandava invite, né? E tinha que aceitar ali. E era uma hora, uma hora e meia. Deu o horário, valeu, abraço. Porque exatamente para não contaminar o resto da agenda. E não virar uma coisa penosa, né? E esse ponto que ele falou de fechar a câmera. Eu teve diversas fases que eu falo que eu fechava. Eu contei isso no integrando. Eu minimizava o zoom para eu não olhar o rosto do Neve, entendeu? Tipo, quando eu estava contando alguma coisa aqui. Tipo, sei lá, alguma cagada que eu fiz e tal. Eu fechava pelo... Tipo, eu estou falando com nada, entendeu? Porque é normal você... Estamos se abrindo, né? É. Estou falando com a lei. Você expõe as suas vulnerabilidades, né? Esse foi muito o nosso propósito. Pegar os pontos que a gente entende que a gente não foi bem. Para conseguir achar neles o motivador para depois se superar. Que é de alguma forma que a gente quer deixar essa mensagem para a galera também, né? De que o problema não é errar, né? O problema é o que a gente faz com o erro, né? A transformação, né? A jornada da transformação. E teve, teve, assim... Depois que a gente começou a... Que a gente teve a linha do livro, aí a gente começou a escrever, aí vêm outros dilemas. Como o mercado vai receber o livro? A gente mostrando as nossas vulnerabilidades e os pontos de fraqueza. Que não deram certo. Não é oportunidade. Não deu certo, cara. Tem história aqui que... Não deu certo para mim, não deu certo para o Ada. Como é que é isso? Como é que é revelar isso para o mercado? Como vai ser o dia depois disso? Então, isso era uma incógnita. E a gente teve... A gente revisou várias vezes. Mas a gente seguiu na linha e ainda com aquele frio na barriga. Aí, naquele momento, já não era mais aceitação da história do livro. Era um ponto de possível consequência da vulnerabilidade esposa. E, cara, foi incrível a jornada, porque os feedbacks foram muito legais, né? E aí, o que a gente vem recebendo, assim... Puta, também passei por isso. Também... Aí você vê que aquele teu super-herói, aquela imagem do... Daquele líder que você acha que nunca errou, não. Ele também já teve alguns pontos de conexões igual a sua, né? Então, isso deixa a coisa mais humana. E é o que eu acho que a gente vem transformando o nosso mercado de segurança da relação mais humanizada, uma relação mais próxima da realidade do nosso dia a dia. Não dessa capa de super-herói que a gente não erra ou não falha ou a gente tem que estar sempre pronto para responder alguma coisa. Até porque, se vocês querem ser exemplos para alguém, se vocês querem que alguém aproveite o que vocês colocaram ou todo o trabalho que vocês vêm fazendo ao longo da carreira de vocês, expondo no Integranda, expondo no Tacada Semestre e por aí vai... Olha aí! É importante... O importante é que a gente... As pessoas tenham alguma forma de conexão com vocês. E a gente fica vendo aqueles caras inatingíveis... O inatingível é inatingível. Exato. Entendeu? Então, quando a gente tem exemplos proeficientes que a gente consegue entender e ter algum vínculo, ter algum ponto de identificação, aquilo passa a ser plausível. Aqui eu falo, ó, beleza, tá vendo? Também cai, também erra. E a pessoa se identifica, né? Exatamente isso. E aí torna-se realizável. Então, se é realizável, eu não preciso mais ficar me escondendo. Entendeu? Eu não preciso mais ficar achando que, tipo, eu não vou conseguir nunca, ou que não é pra mim. Se é realizável, eu falo, opa, peraí. Então, aí eu tenho um exemplo, uma mirada daquilo que é possível ser feito. A gente via muito grande gestor, grandes nomes do mercado, caramba, o cara, né? Nunca erra. Talvez não bebe nem água de tão... Não, cara. Tem esses mesmos anseios, há mesmas inseguranças, a mesma coisa, né? Eu acho que o livro, esse livro aqui, que eu tento considerar que é bem diferente pro nosso mercado de segurança, e talvez até um pouco na linha da quebra do paradigma, né? De você... Ninguém nunca tinha feito um livro com esse nosso mercado. Uma coisa assim, você abria o... E trazer também de uma maneira da ficção, né? Da ficção. Porque não é só livros técnicos, tem o ensinamento do empreendedor. Cansativo, né? Aquela coisa mais pesada, não. A ideia foi ter uma história fictícia, quase alinhada com a história de vida, com as lições aprendidas e com o conceito de administração. Porque no final do dia, você tem empreendedorismo e entre-empreendedorismo, são conceitos de administração. Foi desafiador isso aqui, né? E foi muito legal de ler. Eu até mandei pra vocês aí, eu acabei de ler a parte final, o último terço do livro, que eu li numa choperia em Ribeirão Preto, que eu fui viajar trabalho, aí eu tava num... Você tinha bebido? É uma leitura leve, né? Eu tava no hotel... Aí ia voltar mesmo, né? Eu tava no hotel do lado... Eu tava do lado do pinguim, cara. Impossível, né? Não tomar um chope ali. Há um tempo atrás eu te xingaria. Eu fui ali jantar, tomar um chope e tal, e acabar de ler o livro ali, porque tava tão agradável que dava pra ler ali mesmo. Entendeu? E, cara, eu me peguei mais de uma vez, dando risada ali, sozinho lendo o livro. As pessoas ao redor falam assim, que esse retardado tá numa chopeirinha sozinha, tomando chope, lendo o livro, e dando risada. Que palhaçada é essa? Porque a leitura tava dinâmica, ela tava gostosa de ler, né? E, às vezes, é muito mais importante conseguir um objetivo desse que você faz com que o cara comece e termine o seu livro, do que você faz um baita do livrão, os caras não passam no primeiro terço do livro, muitas vezes. ou então só pinça algumas coisas. A gente pode esquecer que a gente ainda tá numa sociedade que lê pouco, né? No mercado que lê menos ainda. No mercado ainda que, exatamente, lê menos ainda. que é coisas muito prontas, né? Já quer ver, já saber do que é e tal. Então, se você não tiver uma leitura... Aliás, quando vem o audiobook, eu quero que eu... Olha, audiobook... O filme e o filme? Audiobook, eu não sei, mas, em inglês, a gente já tá discutindo. Aí sim, né? Contratos com Netflix para o filme. Ele tá roteirizado, esse livro. Sem sacanagem. Esse livro, ele foi escrito... Você não tá com livro aí, Silvão? Pelo amor de Deus, você podia até me dar uma coisa. Mas esse livro tá escrito de forma roteirizada. Sei lá, quem sabe, né? Fica aqui a dica, Netflix. Aqui, ó. Você faz a segurança. Brasil paralelo. Brasil paralelo, né? Pode ser aqui um stream. Por que não, né? Por que não? Exatamente. Só não quero... Só não quero... Personificar as penas dessa ficção, né? Isso nunca vi, meu. Não, não. Deixa esse comentário fora. Por favor. Não, não, não. Falou, vai. E aí, um tempo, isso aqui teria outra coisa dentro. Mas vamos lá. Eu tenho uma pergunta técnica sobre essa questão das escolhas. A vida, na verdade, são escolhas, né? E aí vocês... A coragem não é a ausência do medo, né? Mas vamos lá. Vocês falaram que gravaram mais material do que... Como é que foi esse processo? E quando ele vai ser disponibilizado para os membros do CT? É. Numa plataforma... Jumbo, cara. Jamais. Aliás, precisamos apagar. Eu fiquei aqui pensando... Será que tem uma cópia ainda? Onde que está o HD? Membro do CT que estão aqui assistindo. Conteúdo exclusivo para vocês, sequestro segurando. Alô, guerreiros. Mas enfim, como é que foi esse processo de escolher o que, né? O que cortar, o que não colocar. como é que foi essa... Esse processo para vocês? Começa falando do porquê fazer. Do porquê fazer o livro? É. É, ele falou... Ele estava... Ele estava aqui. Não, não, não. Ele estava aqui. Ele estava aqui. Uma coisa... Uma coisa... Uma coisa... Não, mas é porque uma coisa... É porque uma coisa... Uma coisa vocês falarem que vocês tinham vontade de fazer... Começa falando a sua história do seu atrejo. É tudo mais. Mas essa questão do porquê fazer isso nesse formato... Porque a gente está vindo numa história digital o tempo inteiro digital. Mas ele é digital. O livro não. Ele está impresso. Não. Ele tem a versão digital. A gente vem de uma vida toda digital. Se expondo, falando e tudo mais. Seria muito natural partir isso para mais uma live. Partir isso para mais um conteúdo para um... Putz, sei lá, para um curso ou alguma coisa assim, entendeu? Porque transformar isso... Materializar num livro impresso mesmo. Que é um pouco de... diferente do que a gente vem fazendo nos últimos tempos. Ó, e... Desde o primeiro dia que a gente se reuniu para a jornada a gente traçou algumas premissas. Tá, o que a gente quer com o livro? Não, a gente quer deixar a nossa história, quer deixar um legado. Legal. O que que... Qual o objetivo dele? A gente levar para o setor de segurança que existe... Existe conceito, técnica, existe forma. O que a gente vai escrever? Não sei ainda. Mas a gente quer escrever. A gente quer comunicar com o mercado. A gente quer colocar isso no papel para que em algum momento o que a gente transferir seja aproveitado. Legal. O que que você faz bem? Segurança. O que que o cara faz bem? Segurança. Putz, tá. É o ponto em comum. Como é que isso conecta com as nossas vidas? Aí despertou. Putz, vida. A nossa história. É o legado. a transformação que a gente está fazendo que a gente vem fazendo nos últimos dois anos com o próprio CT. Cara, eu me lembro há um ano e meio atrás, um sábado, o Adam mandou uma mensagem. Cris, consegue abrir um Zoom aí? Pode falar? Eu falei, posso. Estou com o Neves aqui e a gente precisa falar com você. Aí eu, beleza. Vamos lá. Aí eu abro o Zoom. A gente está com uma ideia de lançar um livro. Isso foi um ano e meio atrás. A gente pode lançar no Congresso? Eu falei, vocês têm o livro? Não. Vocês têm ideia? Não. E como você vai fazer, a gente vai lançar. Mas o prazo é até o Congresso estar pronto. Aí se estiver pronto, o lançamento é no Congresso. O Congresso daquele ano. E aí o livro foi lançado no Congresso, dia 9 de noite mesmo. E aí a gente começou. Isso, isso. E desde o primeiro dia, nunca, nunca foi ganhar dinheiro com ele. A gente... Mas estou sabendo que faltam poucos exemplares para ser o best-seller da editora, hein? É isso. Exatamente. Essa é a curiosidade. Essa é a curiosidade. Quando a gente lançou, a gente quer escrever e compartilhar nossas histórias com o mercado. A gente definiu o rumo que a gente queria. Ó, rumo. Entendeu? Ah, rumo. A gente empatar a metade do que a gente... Meu, é caro escrever um livro. É muito caro escrever. Fora o tempo. Fora o tempo. Fora o tempo. Não, esquece o tempo. Oportunidade. Impressão. Material de agramação. Estou falando um custo direto. Não é o que você se dedica a ele, o que você pensa, porque tem a parte que você se conecta e tal, mas tem a parte que você fica viajando, você está dormindo, aí você acorda, escreve alguma coisa. É um processo muito louco isso aqui. E de autoconhecimento gigante. Aí a gente, como você falou, talvez se empatar a metade, né? Já fica legal. Cara, e agora ele falta pouquíssimo exemplar para ser um best-seller. Isso é muito louco. É muito louco, cara. Então, assim... Sensacional. O resumo. Coloca o coração que dá certo. Não vai na linha de quero ganhar dinheiro. Isso aí é consequência. Claro que a gente está na visão romântica. Todos nós precisamos de dinheiro para viver. Isso é óbvio. Mas coloca o coração que a coisa flui. E é o que tem aqui, né? E o legal, assim, tem umas histórias curiosas que a gente foi, conforme foi falando, que bateu de conexão, tipo, muito louca, assim, né? Como a história da... da água, lá da... Conta você essa história, mano. Nossa, há uns... Sei lá, uns três anos atrás, alguma coisa assim. Meu irmão foi para Portugal e aí foi num vilarejo lá, mas é um... É mais praejo do que vilarejo, né? Tão pequeno que é, né? E aí ele fez um... Ele fez uma live lá, live, conectou no telefone, aí ligou, tal, e ó, tô aqui, não sei o que lá, tô tomando uma água, mas tô preocupado. Fez uma sacanagem. Aí mostrou água pé na cova. Aí eu falei, que que é isso, cara? Onde você tá? Que negócio é esse? Como ele tava lá em Portugal, eu falei assim, aí deve ser alguma sacanagem que ele tá fazendo comigo, alguma coisa assim. Não, é um vilarejo mesmo, o nome do vilarejo. Aí eu falei, ah, traz uma garrafa dessa pra mim aqui no Brasil, que eu vou... Quando vier alguém aqui, que seja... Vou oferecer essa água. Vou fazer, vou oferecer essa água aqui, né? E aí ele trouxe, aí beleza, ele foi lá em casa, entregou aquela coisa toda de família. Beleza, ele pegou, foi pra uma estante, da estante foi pra uma gaveta, sabe, mulheres, né? E aí foi lá pro fundo do negócio, daquela coisa que você não encontra nunca mais. É que o Ada foi te visitar, essa é a água dele. Não, não foi não, não foi isso aí não. Aí a gente, no livro, quando a gente tava na jornada do livro, aí ele conta a história da família dele, vamos ver lá, Pena Cova, eu falo Pena Cova, mas ele fala mais europeu, né? O Ada fala... É Pena Cova. É, não, é Pena Cova, porque é tudo junto, né? Pena Cova, Pena Cova. Pra mim é Pena Cova. É Pena Cova. Aí eu falei, pô Ada, tu não vai acreditar, eu procurei, acho que quando o Ada foi lá em casa visitar, eu acho que a gente nem encontrou, né? De tão escondido que tava. Aí eu, né, lá em casa, eu que mando, meu, falei, mulher, procura lá, meu Deus do céu, sou um refém lá em casa, o sequestro, foi aí que surgiu o nome, o sequestro, eu sou refém, e ele tá sentindo agora na pele o que é ser refém, né? Mas enfim, aí eu falei, procura lá, tá um sei o que lá, aí a gente achou, realmente, tava no fundo de uma mala, de uma gaveta, de um armário. Foi graças à mudança que achou. Foi por aí, Silvano, foi graças à mudança, tem males que vem pra bem, né? Aí achamos lá, falei, puta, Ada, então são coisas que a gente vai se conectando, que a própria história, né? A história do Ada, de empreender, porque ele, porque ele quis ir pro empreendedorismo, puta, aí tem a história da família dele, ele vê, que ele faz a diferença, e eu vou pro intraempreendedorismo, exatamente pela coisa, pela condição contrária do que o Ada viveu. Puta, meus pais, ah, vai comprar um livro lá, que ele tinha que escrever lá. Mas assim, a experiência, meu pai, minha mãe, professora, mas trabalhava no meu pai, comerciante, industrial, e ele não tinha férias. E eu falo, pô, eu quero ter férias, achando que quem trabalha, não sei, meu Deus do céu, né? E achando que ia ter férias, eu falei, legal, eu quero ter férias, então vou ser empregado de alguém. E o Ada é completamente contrário, né? Então, puta, aí você vê que... As duas visões são... As duas visões se completam, e não tem certo e errado no final do dia, né? É o que a pessoa, assim, mais, tem a maior adaptabilidade. E que é uma mensagem, assim, que no final é o que, uma das principais coisas que a gente quer deixar, sei lá, se você, por exemplo, há 10 anos ou mais pra trás, você falar de empreender, era uma coisa meio velada, quase ninguém falava sobre empreender, né? E ainda hoje as pessoas têm vergonha de falar que tem que ter lucro o negócio. É, tem isso. É, hoje a gente entrou no ponto que às vezes, ah, o ganhar dinheiro é um problema, né? Não é um problema. Mais de alguns anos pra cá, o empreender virou moda, né? Então, você vai nas redes sociais, todo mundo, ah, eu sou empreendedor, tal, virou modinha, o que é legal, o que é bom, né? Quanto mais as pessoas quererem ser donas do rumo da sua vida, A vida tem que ir lá nos trilhos, né? Exatamente. Mas, a mensagem é que assim, só que não é que só empreendendo você vai ganhar dinheiro, não é que só empreendendo você vai se dar bem. O intraempreendedorismo, né? Você consegue, então assim, no fundo é assim, cara, os dois não tem melhor, né? É porque existe uma questão que assim, tem que ver o que é melhor pra você, porque você quer, E grandes empresas são feitas de grandes intraempreendedores. Não tem a dúvida. Não adianta. Agora, uma mensagem que fica é que assim, obrigatoriamente você precisa ser um dos dois. Se não dá é pra você não ser meio dos dois. em cima do muro não dá. Aí, aquele colaborador, aquela pessoa, aquele profissional morno, e a sociedade, os negócios, já não aguentam mais o profissional morno. Você tem que tomar o seu partido, sua decisão, sua vontade, e é um pouco disso que a gente bate nesse livro. Tomar alguns riscos. Tomar riscos. Errar não é o problema. Às vezes é, às vezes algumas coisas... Errar não é o problema. O problema é você não reconhecer o erro, você não aprender com o erro, você não evoluir com o erro. Você vai ficar errando. É, o errar não é o erro desse, você não repita o erro. Exato. É sempre um erro inércio. Erre 500 vezes diferentes. Exatamente. É a jornada da... Mas o medo de errar... Ou leia o livro, aprenda com o erro dos outros e não erre. É. Quem quiser tomar o rumo certo e comprar o livro, faz como? Bom, na mão vem no CT Hub. Aí sim. E aí consegue autografado marcar? Visita, toma um café. Eusébio Matus, 650 em Pinheiros, São Paulo. É a casa do gestor e na casa do gestor tem que ter o livro. Agora, se tiver um pouquinho mais distante, tem nas principais plataformas, tem na Literário, tem no Mercado Livre, tem até no Kindle. Tem, tem na Amazon, você consegue comprar tanto ele impresso quanto ele em Kindle para você comer... É a versão digital. Mas a versão... Você pode comprar fotos no OnlyFans também? Mas versão... Meu Deus, não. Versão autografada só no CT Hub. Exatamente. Agora, um ponto bacana, no site da Literary, que é a editora, está rolando uma promoção ali onde o CT Hub está bancando um pedaço do livro. É assim? A galera entra ali, e o CT Hub vai pagar 30% do livro para você. Você entra lá na loja da Literary... Até quando? Cara, pelo... Falar o tempo indeterminado, é a melhor coisa isso. Vamos fazer o negócio até o Natal, né? Então, até o Natal, a gente dá um jeito boa. CT Hub bancando aqui, 30% do preço de capa do livro. Só usar o voucher, CT Hub. Então, você entra na loja da Literary, seleciona o livro, põe lá o cupom de desconto, CT Hub, tudo junto, você ganha 30% de desconto, porque o CT Hub está fazendo isso para você, meu amigo. Bater essa meta, essa era até o Natal. É um meta aí. Show. O Caio abriu a mão, liberou o Cascaio aí, não sei se depois os investidores vão puxar a orelha dele. É, o que a gente não estava sabendo, então, beleza, vamos lá. Por isso que eu falei, vamos botar um prazo. É incomodado com o seu assunto agora. Vocês viram que eu já falei, vamos botar um prazo? Vamos reduzir o prejuízo. Sem tirar. É, isso aí. E o novo CEO, né? Fazendo a diferença, buscando, porque o antigo não... Não é necessário, né? Muito obrigado, Michael, pela sua participação. Muito bom, muito bom. E aí, vai ter o sequestro da Segurança 2? Olha, o pessoal anda pedindo, né? Olha, com tanto orgulho com esse livro aqui, você não tem ideia. com você tomar com ele, com algumas nuances, assim, porque, assim, vocês flertaram com algumas coisas ali que deu... Fiquei com medo do que eu estava lendo, viu? Foi proposital. Foi proposital. Foi intencional. Foi, né? Foi intencional. Não, mas o mais legal tem sido a criatividade. Ontem, esses dias, né? Semanas atrás, eu postei no Instagram sobre o prêmio, né? O Globo Influencer que saiu... Que saiu da... A Boni, né? Isso, a Boni Michelman foi quem... a... a Influencer do ano, né? No mundo. E... E aí eu coloquei, parabenizando ela, né? Falando que, óbvio, que eu preferia ter ganhado, mas legal estar entre os cinco finalistas ali. Aí teve... E o único brasileiro. É, pela primeira vez o brasileiro entre os cinco. Ah, é. Aí um respondeu contando uma história. Eu vou até procurar de novo aqui na Correio eu acabei não postando depois. Ele respondeu contando uma história. Ó, você não ganhou porque você foi... Chegou em Londres, foi sequestrado por não sei quem. Aí chegou o Neves. Ele contou uma história ali e tal. Falei, caraca, que legal, cara. Eu vou achar. Aí você vê como de maneira leve você acaba tocando as pessoas e assim as pessoas olhando e entendendo que você é humano também, que você é... Essa transformação. Tem o livro 2? Não sei. Pode ser que sim. Tem vídeos pra fazer o livro 2? Tem vídeos pra fazer o livro 2, né? Ou os melhores momentos, pode ser. Ou o sequestro o sequestro da Deep Web, qualquer coisa assim. Dá pra ver que vocês têm um aplicativo que transcreve agora? Tem, tem. Temos oportunidades. Mas, sinceramente, assim, é uma jornada longa, mas que traz muito orgulho. E aí o que as pessoas falam assim, tá, e o que o entrepreendedorismo te trouxe na vida? E essa é uma pergunta que a gente quis responder no livro. E eu não consegui responder por uma timeline diferente de vida. Mas, até antes da minha última posição na Heineken, né? Vamos... Todo mercado todo sabe, né? Então não preciso proteger o nome da companhia, né? Você acaba meio que figurando... Teu nome vira com o sobrenome da empresa, né? Mas isso já é um efeito colateral do entrepreendedorismo. Isso é o efeito colateral do entrepreendedorismo, exato. Mas até lá, assim, até 2017, 2018, eu era um funcionário mais morno. Bem mais morno. Pô, aquele funcionário que a gente fala o funcionário 520. Conhece, Clebom? Não. Não? É o que esperou dia 5 e dia 20. E por vezes, talvez aquele funcionário 818. Esse Silvana conhece, né? Das 8 às 18. Nunca teve, né? Nunca fiz na minha vida. É, nunca teve. Porque ele sempre chegou atrasado. Por isso que eu falei que nunca foi das 8 às 18. Era das 10 às 18. É muito carinho. É que o Silvana, ele já compra 5 carros para sempre ter rodízio no dia. É isso aí. Todo dia tem rodízio. Então, o que que isso me levou? Quando a gente começa a entender que das 8 às 18 é só o ordinário, o extraordinário está das 18 às 8 de você conectar com a tua comunidade, você trocar, você buscar novas soluções, você enxergar dentro da tua casa, alinhar estratégias, as coisas vão se transformando. E aí, esse é o olhar do intraempreendedor. É você pensar diferente, talvez até com uma dor que não é da tua área, mas com uma solução que vem da tua área. E é nesse olhar. E aí, as coisas vão se transformando. E aí, você se conectar, trocar a sua experiência, abrir seu coração, conectar com as pessoas que estão precisando de ajuda e você ser ajudado. Porque quando você acha que você ajuda, você é ajudado. É o contrário. Você aprende e tantas outras coisas boas que acontecem. Isso leva a uma condição de intraempreender. E aí, o intraempreendedorismo veio um pouco desse livro. E aí, onde me levou? Eu estava 11 anos na Heineken, lá, tranquilão, tomando cerveja. Por isso que eu falei, há um tempo atrás isso aqui estaria cheio de cerveja. E não seria zero não, mesmo essa hora aqui, que era bom demais, né? Agora não pode falar. E aí, puxa, estava quietinho lá, tranquilo, assim, tranquilão, amanhã tem lá, tal, tocava o telefone, já respondia sem nem olhar, mas sentindo falta do frio na barriga. Quando a musiquinha do Fantástico tocava, amanhã tem que ir lá, já não era aquela coisa, porra, amanhã eu vou lá, né? Já não estava nesse... Os desafios, né? É, os desafios. O Kleber nunca perdeu esse frio na barriga. É só escutar a voz da mulher dele chamando, Kleber! Aí eu vou, pautor, Mas é isso que está falando. Arrepia até o topete agora. Arrepia agora. Só a minha, né? O Kleber não está com topete, não. Se a tua mulher chamar meu nome, eu também vou ficar com medo. É a Dona Clébona. Eu também vou ficar com medo. Eu vou ficar com medo duas vezes, né, cara? É a Dona Clébona. É a Dona Clébona. Aí, puta, o mercado... Comecei a participar do processo seletivo por uma Hunter, por todas as ações que a gente contribuiu com o mercado, disposição, da própria Heineken. Então, eu pude migrar e fui para uma posição que é bem desafiadora, aliás, não estava acedão, desafiadora assim, talvez. Está difícil andar nos trilhos, né? Mas, cara, por tudo que eu contribuí, pela visibilidade que o CT me deu, enquanto profissional, enquanto carreira, enquanto a gente trocou, as conexões que eu fiz aqui, as conexões que a gente fez no mercado. Então, puxa, por que não empreender? Por que não intraempreender? Por que não se expor? Por que não continuar a você procurar fazer a diferença? E se desafiar, né? E se desafiar sempre. Ele morre, né? Eu acho que essa, na capa, a gente até tentou corrigir, atrasamos mais uma semana para corrigir a capa porque eu queria colocar um novo emprego já, né? Mas o livro estava pronto, né? O Ada quase me matou. Falei, não, pô, deixa eu colocar aqui, vai ficar fora de passo. E deu tudo certo, né? Então, é um pouco disso. o colaborador que não intraempreende, isso não quer dizer que o cara tem que ser coordenador, gerente, diretor. Não, você pode ter o operador intraempreendendo, né? Você tem que ter o senso de dono, né? O famoso olhar de dono. Mas isso não é muito comum também, né? Tem pessoas que ainda estão no ramo 520, 818, que eu ainda te falei. Show de bola. Muito bom. Cara, sensacional. eu queria parabenizar, eu fui o primeiro a comprar o livro no lançamento. E quanto que a moça falou que era? Não, ela falou que não tinha, ela não sabia o preço ainda. Como é que paga, né? de tão primeiro. Chegou antes do... Nessa hora que fala eu não sei o preço, então é meu. levei. E olha só. Não, Cris, aí é você que faz isso. Não sou eu não. Eu paguei. Comprei lá, estava lá na fila. Lamento até hoje. Mas tá bom. Mas... Sem cashback? Tem cashback. Tem, tem cashback aqui, o CT tá dando 30%. Tá subsidiando. Não vendendo, eu compro pelo CT. O Cris vai querer... Você tá pagando de novo. É, ele vai falar o 30% também é nosso, que é dinheiro. Mas divido. Divido. É o Cris, o visual. Mas é... Realmente é um desafio. Eu queria parabenizá-los, né? Por essa iniciativa. Não é simples a gente, né? Se colocar numa condição vulnerável. foi feita uma dedicatória pra mim, só que eu não entendi nada pela letra, cara. Não dá pra entender, cara. Ô, Cris, você acabou de cortar o testemunho emocional que a gente preparou pra fazer aqui pra falar isso, cara. Essa hora que ele vai... A gente vai cortar essa parte do programa pra voltar ao testemunho, porque o seu comentário não agregou nada, Cris. Eu entendi, tudo bem. Violinos pro Kleber fazer o testemunho. Não, a gente vai fechar o episódio. Cris... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se emociona. Ai, ai. Não, na verdade, pra gente poder... Eu tive essa oportunidade de subir no Congresso e também, né, me colocar nessa condição de vulnerabilidade. então, essa empatia, esse entendimento do risco que a gente corre quando a gente traça a nossa curva de percepção de vida, né, e inversamente proporcional, a gente vê a nossa curva de aprendizado e como que as pessoas vão reagir a isso, essa preocupação que o Neves trouxe, é um grande desafio. Mas eu digo que é um passo do gigante, né, porque a gente, apesar dessa preocupação, quando a gente se livra dessa marra, quando a gente quebra esse elo e a gente fala a nossa verdade, isso realmente muda o jogo. E o que vocês fizeram no livro foi isso de uma forma descontraída, uma leitura leve, então fica a indicação, galera. Eusébio Matos 650 pra vocês adquirirem o livro autografado. E é uma alegria ter ela aqui, viu, Neves? Obrigado. Compartilhando com a gente pela terceira vez, né? Duas vezes no Café com Segurança, agora no Coffee Talk com a gente pra gente poder encerrar dessa forma o nosso episódio de número 518, senhores, da terceira temporada. Lembrando que... E falando no Congresso, o Silvano estará ano que vem no Congresso. o Silvano Barbosa. E muitas novidades aí, mas quem fecha é Mário Sérgio Cortella. Dois nomes de muito peso. Mário Sérgio Cortella. E onde pouca altura. E você que tá aí acompanhando a gente a partir da próxima temporada, a gente vai... Quarta temporada. Quarta temporada, a gente vai estar na sua empresa. É isso aí. O Café agora eles prepararam pra uma nova temporada, sendo mais perto do nosso público. Então você que quer levar o Café num evento bem legal que a gente vai falar sobre a sua empresa e seus negócios, mostrar o seu negócio e as pessoas fazem parte dele. E mostrar toda a sua estrutura, né? Exatamente. É um evento. É, você vai poder tirar foto com o Silvano, né? E você vai ver que ele cabe no 3x4, sim. Cabe. Cara, eu vou falar com você. A coisa que eu mais ouvi no pós-pandêmico foi... Inclusive, em vídeo eu escutei isso. Achei que você fosse maior. Mas isso eu escuto sempre também, Silvano. Isso eu também escutei. É muito engraçado. Mas você vai poder ver esse inloque. Então entre em contato com a gente através dos nossos canais aqui que a gente já vai falar e você vai poder levar o Café, o CT Hub, o Voftalks para o seu empreendimento. A gente vai passar um dia muito legal ali fazendo um evento especial junto com vocês. Então é só você entrar em contato no arroba Engie Kleber Reis com K. Arroba Silvano Barbosa com arroba Arroba Adalberto Benhager. Arroba Cristian Bisvala. É isso aí. Também no arroba CT Hub oficial. Tudo isso porque a gente não fez hoje o pitch da Bossa Nova. Exatamente. Então o Silvano se perdeu. Mas se você quer investir em startups ou você tem uma startup sem mente de segurança para mandar para a gente para que a gente poder analisar e quem sabe investir, acessa lá bossinvest.com.br tem as informações. Procura lá o Pulse.ct Hub e manda, aplica as informações da sua startup se você quiser investir também nesse mercado porque a gente acredita que o nosso mercado tem um potencial gigantesco de transformação da sociedade e as startups são uma peça fundamental para isso. Então vem fazer parte aplicando a sua startup ou investindo para a gente. E para fechar, se você ainda quer saber das cenas picantes entre esses dois aí no livro, compre o livro porque para você que tem um problema que eu tenho de mente figurativa, vai ser difícil tirar isso da cabeça agora. Não entendi. É. Ah, tem jeito. Não, não, não. Podia ter terminado antes. Não, não, não. E o ano se comprometeu. É uma mensagem de convidado para a nossa audiência. Uma mensagem final para a nossa audiência, Neves. Antes da mensagem final, vamos fazer um café com segurança ou café, café talks, né? Coffee talks. Coffee talks. Coffee talks aqui em cima do trem. Imagina aqui. Bora lá. Bora lá. Muito louco, hein? Vai, tu louco. Tá marcado. Vamos trilhar um episódio diferente. Imagina que coisa diferente. Vamos costurar. Vamos costurar. Bora. Vamos trilhar o caminho. Vamos colocar isso nos trilhos. Vamos colocar isso no rumo. Vamos dar um rumo a esse novo ano. Bora. Bom, obrigado, Kleber, Silvano, Ada, Cris. É uma honra estar aqui. É fantástico estar no coffee talks. Aqui no CT, adoro esse lugar. Aprendi muito aqui, compartilhei muito aqui. Fiz muito negócio aqui. Então, puta, aqui é a casa do gestor mesmo. É fantástico. Te agradecer, Cris, pela oportunidade de ter me dado no Congresso. Cara, quando você me convidou, eu falei, vamos. Mas assim que eu desliguei, eu falei, o que eu falei? É que eu sempre falo, vamos, né? Eu sempre tenho uma mensagem para o senhor, vamos, senhor. Vamos. Aí depois eu falei, o que eu falei? Mas isso é entrepreendedorismo, né? É, é um pouco de coragem, insanidade, um pouco tudo. Porque aí logo depois que eu falei, insano, eu lembrei do Kleber. Falei, meu, tava muito ansioso, mas foi muito legal. Aí, Kleber, eu lembrei daquela nossa conversa que a gente teve, eu falei, bom, eu vou cortar a parte do ansioso e do medo, né? E eu vou ficar só com a parte do legal. Aí veio a pandemia, né? Falei, puta, meu, adiou. Mas, pô, foi legal, né? Eu ganhei mais um ano para me preparar, né? E ele falou, não, continua, tá de pé e tal. E aí foi chegando, foi chegando, a gente mudou o material um monte de vezes, né? E aí, como é conecto? Beleza, aí a gente, aí eu chego no congresso, aí você começa a ver aquela, nem a plateia, né? Aquela, aquele ambiente, você já começa a dar frio na barriga, aí vem a plateia chegando, aí vem o Ada, e meu Deus, aí começa a dar, é diferente, mas depois que passa, Cris, gratidão, cara, eu levo como marco de vida, né? Que legal. No marco de vida, e no mesmo dia eu marco o nosso livro. Então, puta, foi muito, foi muito, muito, muito bacana. Então, gratidão, não posso deixar de registrar isso aqui. E é isso, eu sou um cara que sou apaixonado pela área de segurança, sou entusiasta da área de segurança, estou à disposição de todo o mercado de segurança, às vezes um pouco menos, um pouco mais, porque a vida também é muito corrida, mas o quanto eu puder ajudar, eu estou aqui, né? Contem comigo, assim como eu sei que eu posso contar com todos vocês, e aqui o Silvano, Kleber, Cris, Ada, o CT Hub é a minha casa. Tenho muito orgulho de fazer parte disso aqui, sou um dos 300, e quem ainda não está aqui, vem, porque aqui é um ambiente mais legal, um ambiente de negócio, um ambiente de network, muito importante para o nosso setor. Gratidão a vocês, e tamo junto. Tamo junto. A gente, o cara agradece. E assim finalizamos o nosso episódio de número 518, a terceira temporada do nosso Contalpes. Valeu!